Fala galera, beleza? Jeff na área. Nesse vídeo vou ensinar vocês a emular o Playstation 3 no seu PC. É, na verdade eu vou ensinar como é que emula. Não tenho certeza se no seu PC vai funcionar, porque existe toda uma questão de compatibilidade que você precisa ter ciência para saber se o seu processador, se é o seu conjunto todo aí que vai formar o seu PC, ele suporta a emulação do Playstation 3, eu vou te dizer um pouco mais pra frente. Mas eu espero que funcione, é sério, eu tô torcendo por você. E aqui nesse vídeo eu vou fazer um passo a passo. A emulação do Playstation 3, ele é um pouquinho complicada, mas você precisa fazer o passo a passo que eu vou fazer aqui. Seguindo o passo a passo vai dar certo. Se você for tentar mexer em alguma coisa que você não faz ideia, aí você tem que arcar com as consequências, depois não vem jogar nos comentários que não funcionou porque você não fez esse procedimento. Sim, existirá coisas que dá pra você dar uma boliçada ali e tal, até porque o poder da emulação é tão grande. Até os games que foram desenvolvidos para o Playstation 3, na emulação conseguem fazer coisas astronômicas. Na emulação eles conseguem chegar a gráficos muito melhores e poderosos, uma coisa absurda. Mas aí também vai depender do poder de processamento do seu PC. Mas sem muita enrolação, chega aí que a gente vai fazer logo essa bagaça. Esse tutorial eu vou fazer aqui no nosso mini PC. Esse mini PC aqui tem um Ryzen 5 de quinta geração, ele tem uma placa integrada e tudo mais, e que dá pra fazer emulação e tudo mais. Ele é bem pequenininho à minha mão. E eu também tenho já um tutorial aqui em cima, tá aparecendo pra você, para você, se você tiver algum controle do Playstation 3, até mesmo esses falsificados, dá pra você fazer a instalação corretamente e usar ele no seu PC. Olha o tamanho do mini PC perto desse controle. É meu amigo, é bem pequenininho e ele vai ser o protagonista neste vídeo. Se você estiver interessado também no mini PCzinho desse tamanhinho aqui, que a minha intenção é justamente fazer ele de console, pra ele ficar na sala bem arrumadinho lá, bem bonitinho, tá aqui em cima, tem uma playlist pra vocês darem uma olhada. Logo de cara você precisa checar se o seu computador, ele é compatível com a emulação. Primeiramente, nós temos aqui o CPU-Z, é muito simples baixar esses dois programas, é o CPU-Z e o GPU-Z. Joga no Google, você vai conseguir baixar de boa, beleza? A instalação avança, avança, avança de boa, de verdade. E aí, você aqui vai dar uma olhada no seu processador. O seu processador, ele precisa ter esse conjunto de instruções aqui, o AVX2. Se ele não tiver isso aqui, você já vai ter uma dificuldade logo de cara com o seu processador, e aqui você para. Ah, se o seu processador tem aqui, tá tudo certinho, beleza? Você agora precisa verificar se a sua placa de vídeo, a sua placa integrada, ela suporta também essa emulação. Vocês precisam ver se existe essa opção marcada aqui no GPU-Z. O OpenGL tem que ser a versão acima da 4.3. Se tiver marcado, tiver tipo só 4, 4.1, você já ficou em apuros, não vai dar certo. Essa opção aqui, essa tecnologia já é para computadores fracos, um pouco mais modestos. Porém, a tecnologia primordial para a emulação do PlayStation 3 está exatamente aqui no Vulkan. Se o seu está marcadinho aqui, Vulkan, tenha certeza que você já está bem dizer dentro, e já pode jogar lá dentro do PlayStation 3. Show de bola! Agora abre um navegador de sua preferência, vai lá no Google, 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 RPCS 3, você pode vir aqui no primeiro resultado mesmo. Você vai parar exatamente aqui. É exatamente esse carinha que faz a emulação. Vocês podem apertar aqui em Download. Antes de vocês fazerem o download, se vocês quiserem, você já pode até adiantar. Vou apertar aqui em Download. Vou abrir uma pasta nova aqui, PS3, e vou jogar aqui. Ele vai vir um arquivo zipado assim. E antes de vocês mexerem neles, vocês descem aqui para a instalação no Windows. A gente precisa dessa dependência, que é da Microsoft Visual C++ 2019. Aperta aqui que a gente vai fazer o download para fazer a instalação. Se você estiver no Windows 11, o Windows 10.0 atualizado, possivelmente já está aí. Mas se não, mesmo assim, faz esse procedimento para a gente saber se está tudo ok. Porque se estiver instalado, ele já não instala mais. Então vou aqui, apertar Instalar. Sim. Vamos ver aqui o procedimento. Ele vai começar a instalar. O meu possivelmente existe, mas ele está fazendo alguma atualização. Eu não atualizei recentemente. Beleza. Foi instalado com êxito. Agora sim. Vou pegar essa setinha para cima aqui. Mostrar a pasta. E eu vou extrair aqui. Botão direito, extrair aqui. Se você usa o iRai e tal, vai estar aqui. Extrair aqui. Vou extrair para essa pasta aqui. Perceba que essa pasta, dentro dessa pasta, vai ter tudo assim. Essa questão de ordem aqui. Pronto. Agora sim. Está agrupada aqui. Negócio chato. Pronto. Aqui você perceba que já está a aplicação. É exatamente isso. Essa já é a pasta. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou renomear. Vou tirar para deixar mais bonitinho aqui. E eu vou mover. Vou tirar da pasta Download. Vou apertar Ctrl X. Ou botão direito. Vocês veem aqui em cortar. Ou lá embaixo cortar. Tanto faz. E eu vou aqui no disco C. Eu vou botar aqui em Games, por exemplo. Tem aqui uns games já instalados. E aqui eu vou Ctrl V. Vou deixar instaladinho aqui. Você pode colocar isso em qualquer lugar do seu computador. Eu estou colocando o disco C para a questão de organização. Porque o programa já é exatamente esse aqui. É como se fosse aquele jogo, sabe? Aquele jogo das antigas. Está ligado? Que a gente extraia o negócio aqui dentro. Se você quiser, você já pode pegar esse atalho aqui. Botão direito. Mais opções. Que é a opção antiga mesmo. Que funciona. É funcional. Enviar para área de trabalho. E agora a gente já tem um atalho lá. Agora precisamos pegar a firmware do Playstation 3. Vocês podem vir aqui lá no Glogly. Você pode botar assim. Firmware Playstation 3. Você vai para o site da Playstation mesmo. O site oficial da Playstation. E faz o download. É exatamente essa versão aqui. A versão 4.89. Você baixa essa atualização. Porém, aqui está um porém. No Google Chrome normal. Não sei porque de acho que isso aqui não baixa de jeito maneira. Você bota para a nova aba e tal. Ela não funciona. Então, o que deu certo para mim foi. Microsoft Edge. Já vou pegar até o link mesmo que a gente pesquisou. Se você quiser, você já abre o Edge. Já pesquisa nele mesmo. Para fazer essa instalação aqui. Essa instalação não. Esse download. Ele já vem aqui embaixo. Normal. Do mesmo jeitinho. E aí, apareceu aqui. Por questão de segurança, ele não vai deixar. Mas a gente vem aqui nos três pontinhos. E manter. Manter assim mesmo. Pode fazer o download tudo certinho. Ele, por padrão, o Edge. Ele joga lá na pasta. Na pasta temp. Se você desligar e ligar. Esse arquivo aqui vai sumir. A gente vem aqui em salvar como. A gente vai mover. E eu vou colocar na pasta. PS3 que a gente criou. É um arquivo PUP. É o arquivo de instalação assim mesmo do Playstation. E se eu for lá em PS3 aqui. A pasta criada. Está aqui a nossa firmware. Isso aqui também vai depender da velocidade da sua internet. Agora a gente vai abrir o RPC. Se você jogou aqui para de trabalho. Está aqui, né? Aperta aqui. Você vai ter que iniciar. Vai aparecer essa informação aqui para vocês. E tal. Beleza. Eu sei disso. Aí você pode dizer. Eu tenho. Eu tenho certeza. Eu tenho a firmware do Playstation 3. Não me mostre isso novamente. E ok. Aqui a gente vai fazer inicialmente a instalação da firmware que acabamos de baixar. Vocês veem aqui em File. Está o firmware. E agora vai lá na pasta onde você salvou o arquivo. No meu caso está aqui PS3. É exatamente a firmware que baixamos. Abrir. Ela vai começar a fazer essa extração. E beleza. Pode dar ok. Isso aqui vai demorar um tiquinho. Vai depender da velocidade do seu dispositivo. Do seu computador. Do SSD e tal. Demora um pouquinho que ele vai começar a compilar todos os PPUs. E pode demorar. Beleza. Depois daquela parte inicial. Se vocês não aparecer a interface aqui em XMB. Você já pode apertar em Refresh. Que vai aparecer. Só para nível de... Sabe, né? Para as coisas darem certo de verdade. E vocês selecionam aqui e apertam Play. Para ele fazer novamente. Interessante aqui. É que vocês já podem ver que está sendo executado com a Vulkan. Da minha placa integrada. Ele está gerando aqui mais ou menos 30 FPS. Está tranquilo. Vamos esperar isso aqui terminar. E aí, beleza. Demorou, meu amigo. Demorou mais ou menos uns 20 minutos. E agora está tudo certo aqui. Apareceu isso aqui para vocês. Vocês apertam em Permitir. Pode permitir. Apesar que não vamos jogar, né? No coisa. Mas aqui, se aparecer para você. Está tudo beleza. Ele já meio que foi. Então não tem muito o que fazer aqui. Você pode fechar. Está tudo ok. Agora a gente vai precisar colocar umas modificações. A gente vai puxar uns presets que já são meio que conhecidos. E já vem meio que a galera já agrupa lá nos repositórios do RPCS. E a gente vai fazer um download para que possa facilitar quando você for emular seus games aqui. Para isso a gente vem em Manager Game Patch. Vai pedir para atualizar. Vocês apertam Sim. Ok. No caso era Yes, né? Vem aqui em Download Last Patch. Beleza. Está tudo beleza. Aperto ok. Aqui tem vários pets de vários games já conhecidos. Com várias pré-definições que ajudam na hora de vocês... Quando vocês forem jogar aqui, né? Para que vocês possam facilitar. Tipo aqui, né? O Call of Duty. Ele já vem com a numeração. Todas as versões aqui e tal. Border Blends. Que tem mais... Tem quatro versões. Você... Independente da versão que você acaba colocando. Tem uma versão meio que conhecida do seu emulador. E já está beleza. Pode salvar isso aqui. Vamos lá. Save. Salva. Aqui a gente vai configurar controles, né? Eu estou com um controle de Playstation 3 conectado. Como eu falei no começo do vídeo. Se você tem algum controle de Playstation 3, Playstation 4. Você pode usar aqui no seu computador. Tanto via Bluetooth. Tanto também com o cabo USB. Aí para isso, vamos fazer as configurações. Vem aqui em Pets. No nosso caso, ele está configurado aqui como Keyboard. Que é o teclado. Mas não vamos usar o teclado. Nós podemos usar aqui o X-Input. Que ele é o emulador oficial. E eu estou apertando. E você pode ver ali que está mexendo e tal. Está dizendo que está beleza. O controle 1 está conectado. Eu posso conectar até quatro controles. E aqui você vai selecionando para saber quem é o 1 e quem é o 2. No meu caso, está beleza. Aperta Save. E o controle já está configurado. Agora definitivamente vamos configurar o emulador. A gente vai fazer uma configuração padrão. Existem configurações específicas para games. Vocês vão ver isso. E também vai ter as configurações gerais. As configurações de todo o seu emulador. Aqui em CPU. E por padrão, vocês podem deixar desse jeito aqui. Eu não mudo nada. Mas como eu falei. Vai ter em momentos específicos. Que eu vou mostrar a vocês. Vai chegar lá. Que vocês vão precisar fazer modificações específicas para um determinado game. Vem aqui para GPU. E como o meu computador tem a possibilidade de utilizar Vulkan. E ele suporta o Vulkan. Eu deixei aqui para ele renderizar com Vulkan. Que é aqui que está a mágica do negócio. Mas se o seu computador não tem. Mas tem pelo menos o OpenGL. A partir da versão 4.3. Vocês selecionam aqui. O OpenGL tem bastante limitações presentes. Aqui para a emulação do Playstation 3. Mas se no seu está aparecendo o Vulkan. Não pensa duas vezes. Vai aqui no Vulkan. E deixa selecionado. Aqui embaixo você vai escolher o dispositivo. Que vai fazer essa renderização. A GPU. No meu caso está aparecendo aqui. Só tem uma. É que você tem duas placas de vídeo. Então você aperta aqui. E seleciona uma delas. A que você quer fazer a renderização. Aqui eu não mexi. Também deixei aqui em 16x9. Tudo em alto. A única coisa aqui. Foi o frame limit. Eu deixei aqui em 60x. Se você está em um computador. Um pouco mais fraquinho. Você pode limitar a 30x. Assim você vai. Vai facilitar as coisas para você. Principalmente se você está usando o OpenGL. Mas também. É importante dizer. Que tudo é teste. Se você colocou de 60x. Aqui não funcionou. Você desce para 30x. Você viu que 30x ficou legal. Sobe para 50x. E assim funciona. Eu limitei a 60x aqui. Que eu sei que aqui. Ele suporta. Aqui você mexe na resolução. Aqui está o tchan da coisa. Por padrão. Ele vai funcionar na resolução HD. Em 1280x 720x. É que é justamente o recomendado. Aqui você consegue colocar mais. Mas o recomendado. É você trabalhar aqui. E você aumentar essa escala. Por exemplo. Ele está na escala de 100% aqui. Se eu aumentar aqui. Para 150%. Eu estou jogando em Full HD. Aqui também vai demandar teste. Para saber qual a melhor resolução. Para o seu computador. No meu. Eu já deixei assim. Em Full HD mesmo. Mas ainda assim. Também dá para você dar uma forçada aqui. Para forçar um pouco mais. A escalabilidade. E não mexe assim. Sabe. Sem mexer muito nas coisas aqui. Porque senão. Vai acabar. Dando um stilt aí. A não ser o game. Mas é tudo teste. De verdade é teste. Você quer embelezar algum game. Você tem uma grande liberdade. Para fazer isso aqui na emulação. Mas basicamente deixei dessa forma aqui. Aqui. Eu estou mostrando. Como eu fiz. Para deixar funcionando. Mas eu recomendo. Que você dê uma estudada. De verdade. Dá uma estudada. Porque. Se vocês vierem aqui. No site oficial. Vem aqui em Wiki. Vocês vão ter todo o Wiki. Tudo bem explicadinho. Para mostrar como cada coisa funciona. E tudo mais. É muito bom. A comunidade deixa isso aqui. Bastante atualizado. E é muito interessante. Para vocês saberem fazer. Configurações específicas. Para que vocês possam. Aproveitar o máximo possível. Da sua jogatina. Tranquilo. Aí vem aqui para áudio. Aqui é bem de boa. Sinceramente. Eu não mexo em muita coisa. Só seleciono aqui. O dispositivo que vai reproduzir. Você pode deixar default. Ele vai puxar. A configuração do Windows mesmo. Também. Se você quiser a saída. Também. HDMI. Se você vai querer estéreo. 5.1. 7.1. No caso é estéreo. Porque é fone e tal. Isso aqui basicamente. Não se mexe muito. Só se você quiser fazer. Alguma coisa mais específica. I.O. Não tem muita coisa. Aqui em system. Nós vamos selecionar. O idioma do nosso console. A gente vem aqui. Para português brasileiro. Se vocês quiserem inglês. Mas. Põe aqui português de Brasil. Também. O tipo de teclado. A gente seleciona o português de Brasil. A hora. Ele vai puxar a hora do Windows. E aqui a gente sete o idioma. Que vai aparecer nos games. Se o game. Ele estiver compatível lá. Compatibilidade com português brasileiro. Ele já vai subir em português brasileiro. Network. Por enquanto não temos. A funcionalidade de jogar online. Com o emulador. Então. A gente deixa do jeito que está aqui mesmo. Em avançado. Vocês só vão mexer. Em alguma função avançada aqui. Se algum game. E específico pedir. Se não. Deixa assim. Por padrão. E eu vou ensinar vocês ainda. A fazer aqui. Configurações avançadas. Específicas. Para cada game. Aqui em emulador. A gente tem algumas. É mais a questão da configuração do emulador mesmo. Acho que a única coisa interessante. Que dá para você fazer. É apertar aqui. Em enable performance overlay. Vocês podem ver. Vai aparecer lá para vocês. A questão dos FPS. Para mim não é tão interessante. Geralmente eu uso outra coisa. Mas. Aqui é só. Mostrar que tem. Aqui. É como vai aparecer aqui. É como o programa mostra para vocês. Eles tem. Bastante temas aqui. Eu sinceramente. Deixo isso aqui mesmo. Mas vocês podem mexer aí. E aplicar. Para saber qual é melhor para você. Vem aqui. E aplicar. E depois. Em save. E as configurações. Tá sim. Tá tudo ok. Tudo beleza. Agora vamos trabalhar em cima dos games. Beleza. Aqui nesse vídeo. Eu não vou deixar nenhum tipo de link. Para baixar games. Vocês procurem uma forma de vocês encontrarem. Enfim. Aqui eu vou mostrar. Como é que a gente pode. Fazer a instalação por disco. Que a gente tem dois tipos de instalação. A gente pode instalar por disco. Que a gente vai selecionar aqui. Exatamente a pasta. Ou também a gente pode instalar. Packs. Que é justamente a questão da instalação. Que a gente fazia lá no Playstation 3. Dá para você fazer aqui também. Mas é um outro procedimento. Vamos instalar um game aqui. Em file. Add games. Vai lá na pasta do game. No meu caso tá aqui. O God of War. Beleza. Abri. Tá exatamente aqui. Seleciona a pasta. E aqui já mostra para mim. Uma coisa que vocês precisam saber. Antes de tudo. Como a gente vai começar a falar. A respeito dos games. Vocês precisam saber. A respeito da compatibilidade. Dos games. Como vocês viram. A gente tem configurações específicas. Para cada game. E tal. Também tem a geral. É importante que vocês saibam disso aqui. Se vocês vão querer emular o Playstation 3. Vocês vão passar bastante tempo aqui. Nesse site. Até mesmo. Recomendo vocês. Lerem bastante o wiki. Para vocês saberem. O que vocês estão fazendo. E tal. E também aqui. Na questão da compatibilidade. Aqui vai mostrar uma lista. De todos os games. Possíveis. No caso. Eu vou fazer. A instalação. Do God of War Collections. E ele já mostra aqui. Que está. Em Playable. Ou seja. Tá tranquilo. Tá jogável. Dá para você jogar. Dá para você brincar. Para caramba. Que é. É o game. Que ele já está. Bem dizer. Estável. Porém. Existem outros games aqui. Se eu abrir para vocês. Vocês vão ver. Que existem games aqui. Em Playable. E tal. Mas também existem outros. Como por exemplo. O próprio. O Google. Outros. Eles vão pedir. Algumas exigências. Podem ver aqui. Que o 2. HD. Está funcionando. O outro também. Mas existe aqui. Por exemplo. O 3. Ele diz que está. In Game. Quando ele está. In Game. Ele funciona. Mas existe. Algumas instabilidades. No game. Que você precisa. Tomar cuidado. Também. Significa. Que não vai rodar. Em todo tipo. De computador. E tal. Por que? Porque o pessoal ainda está trabalhando. Tem uma criptografia muito chata. Para fazer as emulações. Esses games aqui. Em games e tal. É muito difícil. Olha. Esse aqui. Ele. O Asensation Multiplayer Beta. Ele diz que está em introdução. Interessante. Eles já estão pensando. Em colocar. Esse. Good of War. Aqui. Em Multiplayer. Mas vamos supor aqui. Que vocês vão jogar. O Good of War 3. Vocês precisam abrir aqui. Para saber. O tipo de configurações. Específicas. Que você precisa fazer. Ele diz aqui. Em Settings. Eu vou mostrar para você. Eu não vou instalar. Good of War 3. Mas eu vou mostrar. Como se fosse. Olha. Aqui ele diz. As configurações. As configurações. Que eu preciso fazer. Para rodar. É exatamente. Essas daqui. Então eu venho aqui. Finge que é o Good of War 3. Que eu estou ensinando a vocês. Vocês vêm aqui. Em botão direito. No game. Aí tem aqui. Create Custom Configuration. Vamos criar uma configuração. Customizada. Para esse game. E aqui vocês começam a colocar. Olha. Ele diz aqui. Em CPU. Eu já venho aqui em CPU. Preciso fazer isso. Nesse CPU. Eu preciso colocar. Esse. SPU. SPU Explore. Em Relax. Relaxed. Então aqui. Relaxed. SPU Blocked Size. Ele fala aqui. Aí vocês vão lendo aqui. Olha. Vai procurando. SPU Blocked Size. Ele pede aqui. Em Mega. É. GPU. A gente vai lá. GPU. Em Frame Limit. Ele diz 60. Já está em 60. Resolution Scale. Ele pede. 160 por 160. Vamos colocar. 160 por 160. Bota só um pouquinho aqui. Ah. Ficou um pouquinho aqui. Mas vocês entenderam aqui. Aí ele diz aqui. O. War Color Buffers. Ele pede para deixar ativo. Também. E essa opção aqui. Dessa textura. In Streaming. Também. Então. Eu estou fazendo. Customizações. Específicas. Para a game. É exatamente isso aqui. Do jeitinho que ele está pedindo. Eu vou fazendo. Em Configurações Avançadas. Ele pede também aqui. O RSX. Fimo. Vocês selecionam. Está entendendo? Cada game. Em Game. Geralmente. Ele vai ter uma. Uma coisa específica. Se ele for Playable. Geralmente. Ele vai funcionar de boa. O Assensation. Do mesmo jeito. Ele vai ter uma configuração específica. E vocês vão fazendo. Setando isso. No seu game. É até interessante. Se você já estiver com um game aqui. Por exemplo. Eu já puxei o Good or for. Se a gente quiser ver aqui. Só para o desencargo. Eu posso apertar em botão direito. Check Game. Compatibilidade. Para a gente checar. Ele já vem aqui para pesquisa. E eu posso abrir aqui. A Wiki. Do game. E ele só fala aqui. Só a questão da configuração mesmo. Da GPU. Eu limito ela a 60. E ele explica aqui. Se você não sabe inglês. Você pode traduzir. E ele diz. A velocidade do jogo. Está ligada a 60 FPS. Portanto. É necessário dar um limite. Para evitar o aumento de velocidade. E tal. Beleza. Já está tranquilo. É interessante. Eu saber o serial do game. O game. Ele está aqui. Ele diz que existe. Uma atualização para ele. Eu tenho uma versão 1.0. Mas existe a atualização 1.1. 1.1. E eu preciso atualizar. Para que possa funcionar da melhor forma. Aqui ele já mostra. Aqui até umas coisas interessantes. Para vocês. Umas resoluções que são suportadas. E tal. A forma. Se ele está jogável ou não. Já já. Eu vou mexer um pouco mais aqui. Mas aqui vamos ver logo a atualização. Aqui eu já tenho um serial. Se eu vir aqui. Botão direito. E copy informações. Eu posso até copiar o serial. Para vocês. Verem atualizações de games. Que vocês vão precisar. É importante. Até para a melhor funcionalidade. É importante que você mantenha o game atualizado. Se você arrumou o game de alguma forma aí. Que eu não sei qual. Aí você dá uma. Vocês precisam entrar aqui no Discord. Do RPCS 3. Para vocês procurarem atualizações de possíveis games. Vou mostrar aqui como fazer. Vocês precisam conectar no server. Vocês precisam ter uma conta no Discord. Vou entrar com minha conta. Vocês vão ver bastante coisa aqui. Aqui dentro. Mas basicamente. Se vocês estão a procurar de atualizações. Vocês vêm aqui em Build Updates. E possivelmente. Em algum momento da vida. Alguém já procurou. A atualização do game. Que você quer instalar. Eu vou procurar aqui. Aqui dentro de Build Updates. Eu vou fazer. Eu vou fazer a pesquisa aqui. E vou ver se alguém já procurou. A atualização desse game. Ele vai começar a buscar. E beleza. Alguém já procurou. Está aqui a atualização para mim. A gente pesquisou o nome do game. Mas pode existir outros seriais. Como a gente viu. Cada game. Ele pode ter uma variação. Quando era lançado para a Europa. Saia com um serial. Aí para a Ásia com outro. Aí isso que acontecia. A gente não sabe de onde exatamente. É esse game que nós temos. Então eu posso simplesmente pesquisar. O serial dele aqui. É uma forma até mais fácil também. Ele já vem aqui. Posso clicar. E aqui eu já tenho. Já a atualização dele. Que é exatamente a atualização. que ele está dizendo que existe. A 1.1.1. E eu aperto aqui para fazer o download. Continuar baixando. E aqui apareceu outra frescura também. Infelizmente. Eu não faço ideia. Porque isso acontece aqui no Google Chrome. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou lá para o Edge. No Edge fiz a mesma coisa. Saí logando em tudo. Entrei aqui. Fiz a mesma coisa que eu fiz lá. Vocês viram. Vou aqui continuar baixando. E agora sim. Apareceu aqui para fazer o download. Joguei aqui para a pasta. O mesmo procedimento. Sem dor de cabeça. Baixei. Está aqui. Agora eu vou lá no nosso emulador. Vem aqui em install packages. Ele já veio na pasta PS3. E é exatamente esse carinha que nós baixamos aqui. Good ford. Na HD. Massa. E vou aqui em abrir. Ele vai perguntar se realmente é para fazer essa instalação. Ele vai vir para a versão 1.1.1. Que é o que a gente quer. Yes. E beleza. Como é uma atualização simples. Rápida. Não teve muito o que fazer. É só apertar ok. Mas a nível de informação. Vai que por algum momento. Vocês acabaram fazendo alguma coisa. Sabe. Você acabou instalando uma atualização. Ou sei lá. Dá para vocês fazerem o seguinte. Para vocês desinstalarem a sua atualização. Vocês vêm aqui em view. Game. Cadê? View. Game categories. E vocês apertam aqui em game data. E ele vai mostrar exatamente esse carinha aqui. PS3 game data. Tem o disc game. E tem o game data. Se tiver dado erro em alguma coisa assim. Vai que com a atualização não funcionou. Não sei. Vocês podem vir simplesmente aqui. E remover o game data. Que vocês estão removendo a atualização. No meu caso. Eu sei que vai funcionar. Então vem aqui em games. Eu vou deixar oculto. Vou deixar assim mesmo. E tá. Beleza. E agora dá para iniciar o game. Só apertar duas vezes. Ou você pode apertar aqui. Em reset. Não sei porque tem reset. Mas é reset. Ele também vai fazer as compilações de PPU. Na primeira vez que você iniciar o game. Isso aqui pode demorar. Dependendo do game. Tem games que demoram muito. Tem outros que já compilam de forma bem rápida aqui. Vou selecionar um dos games. Vamos selecionar aqui o 2. Como é a primeira vez que eu estou abrindo. Ele vai fazer toda essa jogar. Ele vai fazer toda essa checagem aí de PPU e tal. E o nosso game. Ele já está rodando de boinha. Tranquilo? E agora é só bater aquela nostalgia legal. E fazer aquela jogatina de boa. Se você tiver alguma dúvida específica. Que eu sei que vai existir. Joga nos comentários. Vamos fazer desses comentários aqui um grande fórum. Para ajudar na galera. E eu espero que você tenha gostado. Se você chegou nesse vídeo aqui agora. E não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixa seu gostei. E eu espero ter ajudado você de alguma forma. Beleza? Tchau. Valeu. Fui. Fui.